Música 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 Amor O chufão O meu irmão da casa chegou no rap Amor Vou fufundir, não levantar poeira Amor Que hoje o bicho vai pegar Amor Eu quero ver Amor 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 Vamos cantar e vai já sai vai cantar e vai tá Amor O chufão O chufão O chufão O chufão É diferente É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirata Nessa dança do rock Eu não quero ninguém parar E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing da batida Com o humor tumultuado A casa da canceira A casa da canceira A casa da canceira A casa da canceira